A Semana Nacional do Trânsito existe em todo o país com o objetivo de realizar campanhas para conscientizar motoristas e pedestres para um trânsito mais seguro. Aqui em Passo Fundo várias ações vão acontecer durante essa semana. Quem fala conosco é o Emerson Drebs, que é chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito aqui em Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo nós fizemos uma agenda coletiva, onde diversas instituições, escolas, diversas pessoas realizam ações. Dia 22, que é o Dia Mundial Sem Carro, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro da Câmara de Vereadores de Passo Fundo vai fazer uma ação que é o circuito sensorial. Colocar vendas nos olhos ou sentar numa cadeira de rodas e ver como é a mobilidade e para quê. É diferente de uma deficiência para outra. Por exemplo, o deficiente físico, as rampas, o deficiente visual é o piso tátil. Vocês vão para o município de Ernestina também? Dia 24, sim, nós vamos participar na cidade de Ernestina de uma atividade que eles vão fazer lá, que é uma sensibilização para o trânsito, alusiva à Semana do Trânsito. Ilustrativa com as crianças para desde pequenininho elas terem noção do que pode e não pode fazer no trânsito. Mais alguma coisa acontecendo até o sábado aqui em Passo Fundo? Sim, no dia 25 também nós teremos aí no Passo Fundo Shopping, vamos ter muitas atrações. E uma delas vai ser a Brigada Militar Mirim de Amaral, que vai vir fazer as suas atividades alusivas à Semana Nacional de Trânsito. Emerson, a Guarda Municipal de Trânsito também está entregando material para as crianças, um material bem didático, né? Isso, estamos entregando materiais para as crianças, entregando materiais para pedestres, condutores, com diversos temas e com a temática também da semana. Este ano o CONTRAN definiu a temática para as campanhas de educação e no trânsito, sua responsabilidade salva-vidas. E também, já fora da semana do trânsito, mas alusiva à semana, nós teremos uma live no dia 30 de setembro, com a diretora institucional do DETRAN-RS, a dona Disa Gonzaga.